O clima frio, característico da estação de inverno que está logo aí, requer algumas precauções para evitar maiores problemas na musculatura do corpo, especialmente quando estamos falando dos idosos. E o alongamento é um recurso bastante comum para diminuírem as chances de lesão nesta época do ano. É muito importante você quebrar os vícios posturais. Então, assim, normalmente quando a gente fica só em casa, ou o idoso fica só em casa, a tendência dele é ver televisão, almoçar, deitar, dormir, ver televisão e é isso. Então, assim, é bom quebrar esses vícios posturais. Como? Se espreguiçando, pega o cabo de vassoura, fazer movimentos pendulares para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, movimentar as articulações dos ombros. Por exemplo, fazer uma caminhada, sim, no quintal. Qual o problema? Ou na cozinha, senão você vai até o quarto e vai até na cozinha umas quatro, cinco vezes. Isso é uma caminhada, atividade física. Isso vai ajudar, porque a própria atividade física e os movimentos que você realiza, você estimula o seu sistema metabólico, aumenta o processo vascular. Isso também vai ajudar no seu processo imune, no seu processo de aumentar um pouquinho o seu poder de imunidade. Expedito Pereira de Souza, popularmente conhecido como Seu Dito, tem 81 anos e pratica atividades físicas, há oito. Segue à risca sua dieta e tem gosto por fazer os exercícios. Com ele, Júnior o acompanha para o cronograma realizado durante a semana. O alongamento, ele entra muito na parte de flexibilidade. Ele trabalha muito flexibilidade e é legal, porque assim, com a idade, a tendência é que o idoso, ele perca essa capacidade de ter uma flexibilidade maior. Então, é interessante não só durante o inverno, mas em geral, ele está fazendo o alongamento, não só melhorando a flexibilidade dele, assim como o equilíbrio, dando ativação nas musculaturas que são necessárias. O Seu Dito, ele tem uma particularidade. Quando a gente começou esse trabalho, ele veio com um problema sério de ombro. E a gente, através dos alongamentos e dos exercícios específicos, a gente conseguiu dar uma melhora nesse problema dele, assim, muito grande. Os alongamentos feitos com as atividades físicas previnem tensões, rigidez e encurtamento dos grupos musculares, entre outros benefícios. Se você for uma pessoa sedentária, comece devagar. Vá aumentando a intensidade aos poucos e, sempre que possível, procure acompanhamento profissional. Toda prática de atividade física tem que ser feita e supervisionada por um profissional de educação física, formado, credenciado pelo Conselho Regional, que é o mais importante. É o que dá credibilidade no profissional que vai estar dando ao atendimento, principalmente para os idosos. Sempre respeitando a indicação médica, sempre orientando e sabendo as patologias, as comorbidades que o paciente tenha. Se ele está bem e tem condições de fazer uma atividade, o idoso não só pode, como deve realizar uma atividade de academia. Tem que ser feito. O idoso pode puxar ferro? Pode. Por que não? Só que dentro de uma coerência e de um peso e de uma carga que seja condizente com a saúde dele e com o quadro dele. E o que ele consiga fazer. Mas deve-se fazer. O idoso pode correr? Lógico que pode. Por que não pode? Pode. Lógico que a gente vai respeitar as limitações de cada um. Mas tem muita gente que você pode começar um trabalho para que ele chegue em uma corrida, ou no andar acelerado e faça uma atividade física mais intensa. E que isso vai ajudar demais na qualidade de vida dele. E até na sobrevida dele. Agora vamos conferir na prática sobre os alongamentos serem propícios para o clima frio que está se aproximando. Lógico que está se aproximando. Lógico que está se aproximando.